Olá Bebedoura, a Construtora União é pioneira na modalidade terreno e construção e ajuda você e a sua família a obter a casa própria. Eu te convido a ser o próximo a adquirir a sua casa, você que já paga um lote ou você que sonha em ter sua casa. Essa é a sua oportunidade com a promoção onde você ganha uma garagem. A Construtora União ajuda você e sua família a pagar em uma única parcela a sua casa de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Acompanhe o vídeo com as imagens da nossa construção. Tá esperando o que? Pra você também tirar o seu sonho do papel sem precisar sair de casa. A Construtora União aprova o seu crédito em menos de 24 horas. RG, CPF, Certidão de Estado Civil, Comprovante de Endereço, Carteira de Trabalho e Olerite enviada através do WhatsApp abaixo. Você tem o seu crédito aprovado e adquire já a sua casa. Construtora União, você sonha, nós realizamos.